Eu vou girando Eu vou girando Eu vou girando No xingado do meu boi Desce, desce, desce Vai descendo devagar Sobe, sobe, sobe Vai subindo sem parar Vem morena, vem balancear Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Beija o meu corpo Tô aladinho bem juntinho de você Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Tô aladinho bem juntinho de você Vou peneirando Vou peneirando Vou peneirando no xingado do meu boi Vou peneirando Vou peneirando Vou peneirando no xingado do meu boi Desce, desce, desce Vai descendo devagar Sobe, sobe, sobe Vai subindo sem parar Vem morena, vem balancear Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Aladinho bem juntinho de você Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Aladinho bem juntinho de você Eu vou girando Eu vou girando Eu vou girando Eu vou girando No xingado do meu boi Eu vou girando Eu vou girando Eu vou girando No xingado do meu boi Desce, desce, desce Vai descendo devagar Sobe, sobe, sobe Vai subindo sem parar Vem morena, vem balancear Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Aladinho bem juntinho de você Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Aladinho bem juntinho de você Vou venerando Vou venerando Vou venerando No xingado do meu boi Vou venerando Vou venerando Vou venerando No xingado do meu boi Desce, desce, desce Vai descendo devagar Sobe, sobe, sobe Vai subindo sem parar Vem morena, vem balancear Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um pulinho bem ligeiro Deixa o meu corpo Aladinho bem juntinho de você Brinca bem pra dança do banzeiro Pula um bolinho beligeiro Deixa o meu corpo toaladinho bem juntinho de você Brinca bem pra dançar do banzeiro Pula um bolinho beligeiro Deixa o meu corpo toaladinho bem juntinho de você